Então, vamos agora começar a nossa aula 4 de matemática discreta. Eu já falei do assunto dessa disciplina, que pode ser resumido nesses três pontos aqui. Eu falei sobre estruturas ou conceitos matemáticos básicos. Agora a gente está falando sobre como entender afirmações. Nessa aula, a gente vai ver como traduzir da lógica proporcional para a linguagem natural. O que é a linguagem natural? Por exemplo, português. Linguagem humana, certo? E vamos ver também como traduzir no sentido contrário de linguagem natural para a lógica. E a gente está, nesse momento, vendo só lógica proposicional. Depois, mais adiante na disciplina, a gente vê outra lógica. Então, essas são as duas partes da aula. Essa tradução indo e voltando entre lógica e linguagem natural. Então, vamos começar vendo como traduzir de lógica para frases em português. Linguagem natural e português, especificamente. O principal, essa tradução que eu acho mais fácil. O principal é lembrar como funciona cada operador ou conectivo lógico. Esse é o principal. Mas, nas duas traduções, tenham atenção a essa diferença que existe entre a lógica simbólica, que a gente usa símbolos para representar e tal, e a linguagem natural. Veja essa diferença. A linguagem natural, ela é muito mais flexível. Às vezes, inclusive, isso é um risco. Ela pode ser dúbia. Ela pode dar dupla interpretação. Certo? Principalmente no si, então, a gente vai ver esse tipo de cuidado que você tem que ter. Mas isso acontece em várias situações. Então, lembrem-se disso, tá? A linguagem natural é menos precisa, mais flexível. Não pode ser dúbia. Mas vamos ver como traduz. Eu quero traduzir da lógica, de fórmulas, como essa fórmula aqui, para começar. Vamos traduzir essa. Para frases em português, linguagem natural. Eu estou assumindo essas variáveis proposicionais A, J e M, onde A representa Alice foi à escola, J representa Josué foi à escola, e M representa Josué sabe matemática. Essas duas têm a ver com Josué, mas afirmam coisas diferentes, então, são variáveis diferentes, tá? O fato das duas tratarem sobre Josué, não dá para representar essa semelhança entre elas, na lógica proposicional, não dá. Elas vão ser variáveis diferentes mesmo. Ok, mas eu quero traduzir não A. A é esse operador aqui, a negação, né? Negação de A. Se A representa que Alice foi à escola, essa formulazinha representa o quê? Me digam em português. Quem dá aí um palpite? Esse não está dizendo que não é verdade o A. Então, isso aqui está afirmando. Pode ser uma afirmação verdadeira ou falsa, não vem ao caso agora. Mas isso está afirmando que não é verdade que Alice foi à escola. Não é verdade o que a variável A representa. Então, não é verdade que Alice foi à escola. Mas tem muitas outras maneiras de dizer essa frase. Muitas não, mas tem um número aí de outras maneiras de dizer essa mesma frase. Quais outras maneiras? Eu posso dizer que é falso que Alice foi à escola. Pode dizer que é mentira que Alice foi à escola. Só que mentira, geralmente, você está dando um caráter bem negativo, né? Assim, moralmente negativo. É a mesma coisa, só que na linguagem natural tem uma carga a mais. E pode dizer que Alice não foi à escola. O não vai ficar no meio da frase, mas tudo bem. Representa a mesma ideia, representa a negação da verdade ou da afirmação que Alice foi à escola. Pronto, essas quatro frases representam bem a negação de A. Essa formulazinha aqui. Ficou claro? Entenderam aí? Como traduzir esta outra fórmula? Que operador é esse? Quem lembra? A maneira mais comum de a gente chamar esse operador. Você consegue completar a parte dele, tratando ele como sendo as perninhas de uma letra cursiva. Claro que são perninhas que estão meio exageradas, muito elevadas. Mas você pode dar uma volta aqui e completa uma letra E cursiva. Bem... Bem feirinha, né? Mas completa. Então, ele é o operador E, certo? É o operador AND, em inglês. Ou, na nossa pronúncia aqui no Nordeste, é o operador I. A e J. Representa que Alice foi à escola e J foi à escola. Certo? O A representa que Alice foi à escola, J representa que Josué foi à escola. Quando eu coloco esse operador, eu junto as duas afirmações em uma só, que diz que Alice foi à escola e Josué foi à escola. Mas eu posso escrever de outra forma. Alice foi à escola e Josué foi à escola. A primeira opção. Você pode... Na língua portuguesa, né? Bem tranquilo a gente resumir isso aí. Dizer que Alice e Josué foram à escola. Aí eu não preciso dizer foi à escola e foi à escola. Poxa, Alice e Josué foram à escola. Representa a mesma ideia? Representa. Tá? Representando exatamente o operador I, ou operador de conjunção, dessas duas proposições. Alice foi à escola e Josué foi à escola. Certo? Como eu falei, a linguagem natural é mais flexível. Então, tem pelo menos essas duas formas. Você pode pensar em alguma terceira, talvez. Mas eu acho que aquelas duas representam assim. São suficientes para entender aqui. Tá? Vamos fazer uma pequena modificação. E aí a gente vai ter várias opções de representar com frases. Todas opções bem comuns, importantes. Aqui tem a afirmação por proposição A, que Alice foi à escola. Tem o mesmo operador I e tem a negação da proposição J, que diz Josué foi à escola. Então, como é que eu traduzo isso para português? Bem direta, indo operador para operador. Eu poderia dizer que Alice foi à escola e não é verdade que Josué foi à escola. Alice foi à escola e não é verdade que Josué foi à escola. Consegui mostrar um por vez. Mas esse I não é verdade, muitas vezes aparece na linguagem falada. A gente transforma isso no mais. A gente está dizendo que um foi e o outro não. Esse I não, muitas vezes a gente troca por um mais. Aí poderia ficar Alice foi à escola, mas Josué não foi. Então, são várias opções. Olha só as que eu coloquei aqui. Alice foi à escola e Josué não foi à escola. Eu até falei outra, né? Alice foi à escola e não é verdade que Josué foi à escola. Tem mais uma além dessas três. Ou então pode ser Alice foi à escola, mas... Transformei o I não e Josué não foi. Porque por um mais Josué não foi. Nesse contexto aqui soa bem, né? Em português falar assim. Alice foi à escola, mas Josué não foi. E a ideia, veja, é a mesma. É a mesma do mais. É a mesma do I. Por que é a mesma desse operador? Porque eu estou afirmando as duas coisas juntas. Eu não estou dizendo que são alternativas, uma coisa ou outra. Estou dizendo as duas juntas. O operador I, o operador N, ele dá a ideia de afirmar os dois juntos. Alice foi à escola e está afirmando isso. E está dizendo também que Josué não foi à escola. Está dizendo isso. Só que no idioma falado a gente pode colocar esse mais. Porque a ideia aqui é meio adversativa, né? Um diz que foi, o outro diz que não foi. A gente pode colocar o mais. Tá? Isso mostra a flexibilidade do idioma, né? A linguagem natural. O Alice foi à escola, mas Josué não. Aí fica subentendido, a flexibilidade do idioma. Subentendido, que quer dizer não fez o que Alice fez, né? Então, ele não foi à escola. Então, tem várias opções aqui para traduzir esta fórmula lógica. Tá bem? E como traduzir essa outra? Aí vai ser parecido, né? J, I, não, M. Tem a ver com Josué foi à escola e tem a ver com essa. Josué sabe matemática. Estou afirmando que isso é verdade. Josué foi à escola. Estou dizendo o I, o operador I de novo. Estou negando essa. Então, não é verdade que Josué sabe matemática. Então, Josué foi à escola e não é verdade que ele sabe matemática. Muito esquisito falar assim em português. Ele pode falar assim. Josué foi à escola e não sabe matemática. Ou ainda. Josué foi à escola, mas não sabe matemática. Realmente, a ideia aqui também é meio adversativa. É meio esquisito. Ele foi à escola, mas não sabe matemática. Esse mais está afirmando as duas coisas juntas. Igual o I, certo? O mais é só para dar uma ideia, assim. Que as duas coisas são aparentemente contraditórias. Nem contraditórias. Mas não é incomum. Mas vocês vão sair daqui sabendo matemática, certo? Essa disciplina. Se Deus quiser. Sabendo mais matemática, né? Sabendo mais. Ah, tá. Essa outra agora. O operador agora está de cabeça para baixo, né? É outro operador. Esse aqui, você pode arredondar ele um pouquinho. Ele fica parecendo o U. Você desenhando um O aqui. Juntando com ele, vira O. Tá? Só para você decorar. Ele está de cabeça para baixo. Você pode transformar em um. Isso. Você consegue completar O. Tem esse operador de O. É o operador de disjunção. J ou A. J quer dizer Josué foi a escola. Aí ele está dizendo O. Ah, que representa Alice foi a escola. Então, Josué foi a escola. Ou Alice foi a escola. Tradução mais direta. Josué foi a escola. Ou Alice foi a escola. Mas você pode colocar esse O no sujeito. Aí fica Josué ou Alice foi a escola. Essa opção também é OK. Josué ou Alice foi a escola. Só tem um detalhezinho de concordância. Quando você tem um O no sujeito, pode ficar o verbo no singular ou o verbo no plural. Aí é coisa da linguagem natural, tá? Eu achei essa regrinha aqui. Eu lembro que estudei e achei na internet desse jeito. Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por O ou nem, Olha só, matemática discreta também é estudo na língua portuguesa. Os núcleos do sujeito composto. O sujeito composto aqui tem dois núcleos, Josué e Alice. Eles têm um O ou nem. E o verbo pode ficar no plural se essa declaração aqui que foi feita sobre o sujeito puder ser atribuída a todos os núcleos. Quer dizer, isso de ir à escola pode ter sido atribuído a Josué, pode ser atribuído a Alice, né? Pode ser atribuído aos dois. Aos dois juntos. O operador ou, da lógica, é um operador que permite uma coisa ou outra ou as duas juntas. Quando você está afirmando o ou, você está afirmando isso. Que ou aconteceu um, ou aconteceu o outro, ou aconteceram os dois juntos. Então pode sim, essa declaração pode ser atribuída aos dois. E aí a gente pode colocar no plural. Olha só, linguagem natural mais flexível, mais complexa até, né? Josué foi à escola ou Alice foi à escola? Está expressando essa ideia. Josué ou Alice foi à escola? Está expressando essa ideia, só que pode dar a entender que foi um só deles. Aí, pelas regras do idioma, seria melhor Josué ou Alice foram à escola. Perfeito, expressa essa ideia aqui do operador ou, está afirmando que um deles foi ou talvez os dois. Fica melhor. E acho que tem outras opções até de tradução. Josué foi à escola... É, não, essas três estão boas. Qualquer outra ficaria já meio esquisita. E essas aqui? Vamos complicar agora. Eu coloquei um operador de negação nessa fórmula aqui. É a mesma proposição composta, uma proposição que tem operadores. É a mesma. Mas eu coloquei agora um operador de negação naquela fórmula toda. Não é verdade que Josué ou Alice foram à escola. Pode ser? Pronto, perfeito. Essa aí seria a tradução mais direta daqui, né? A partir daqui. Não é verdade que Josué ou Alice foram à escola. Eu entendi isso também. Só que como o idioma tem uma certa flexibilidade e, aliás, essa ideia lógica de que não é verdade que Josué ou Alice foi à escola pode ser expressa, até mesmo em fórmula lógica, pode ser expressa de outras formas. Então, aí, a gente vai ter mais de uma opção aqui nas minhas respostas, certo? Eu posso dizer assim. Não é verdade que algum deles foi à escola. Eu botei algum deles. Só para abreviar essa frase. Vou dividir isso em dois slides, certo? A resposta de vocês. Não é verdade que... Josué ou Alice, algum deles. Ele está dizendo que não é verdade que Josué ou Alice foram à escola. Não é verdade que um deles foi. Não é verdade que o outro foi. Veja, tem outra maneira de expressar essa ideia. Que não é verdade que um foi. Não é verdade que o outro foi. E isso afeta até mesmo a fórmula lógica. Eu posso dizer nem Josué foi à escola. Nem Alice foi à escola. Eu entendo que está expressando a mesma ideia. Não é verdade que algum deles foi. Não é verdade que Josué ou Alice foram. Não foi. É só distribuir o sinal de negação, né? É, é um tipo de distribuição, assim. Como se fosse uma propriedade distributiva. Porém, o ou troca por i. Olha só. Isso é uma propriedade que a gente vai ver mais adiante, certo? Aí vira a negação das duas com o i. Então, nem Josué foi à escola. Nem Alice foi à escola. Eu estou negando que um ou outro foi. Eu estou dizendo que nenhum deles foi. Aí surgiria mais essa opção. Nem Josué foi à escola. Nem Alice foi à escola. Isso mais precisamente tem a ver com essa fórmula. E essa fórmula aqui é equivalente a essa. A gente vai ver em uma aula de equivalência lógica. Mas percebem que a ideia foi preservada? Mesma ideia nessas três respostas. Essa terceira eu vou deixar meio de lado, assim. Uma caixinha separada. Porque ela envolve a equivalência lógica. Você meio que mudou a fórmula. Mas mudou a fórmula lógica para uma fórmula equivalente, tá? Não J e A. Não J e A, né? Eu tenho que pensar primeiro. Quer dizer, Josué foi à escola e Alice foi à escola. Ou Josué e Alice foram à escola. Quando eu nego, eu estou dizendo. Não é verdade que ambos foram à escola. Não é verdade que Josué e Alice foram à escola. Isso também tem uma maneira equivalente de dizer. Envolve equivalência lógica. Envolve mudar essa fórmula um pouco para outra que fique equivalente a ela. Mas eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. Não é verdade que ambos foram à escola. Se você souber quem é ambos, né? Ou não é verdade que Josué e Alice foram à escola. Entendendo aqui que eu estou dizendo que não é verdade que os dois foram juntos. Foi um e foi o outro. Pode ser que tenha ido um deles, tá? Pode ser que tenha ido um deles. Então, como é que eu poderia dizer isso com uma frase que muda um pouco a fórmula, mas fique equivalente? Poderia dizer assim. Eu posso negar que Josué foi à escola. Os dois não foram juntos. Mas pode ser que um deles tenha ido. Então, isso é equivalente a dizer Josué não foi à escola. Ou Alice não foi à escola. Porque os dois juntos não aconteceu. Então, um deles tem que ter ficado em casa. Um deles não foi. Essa aqui é por conta de uma equivalência lógica, certo? Mas veja que a ideia está preservada. Mesma ideia. Não é verdade que foram os dois. Mas pode ter ido um deles. Então, se pode ter ido um deles e só um deles, então é melhor afirmar assim. Josué não foi. Paulista não foi. Um dos dois não foi. Pelo menos. E até mesmo, talvez, os dois não foram. Essa frase permite essas interpretações todas. Novamente, aqui é por conta de uma equivalência lógica. E a equivalência... Deixa eu aproveitar esse quadrinho. A equivalência seria essa. Essa terceira não é uma tradução direta. direta, mas é uma fórmula equivalente. Fórmula equivalente. Quando você tem a negação de um i, você pode trocar pelo ou das negações. Olha só. O operador trocou. O operador que era i virou ou. E a negação entra. Distribui para os operandos. A mesma coisa que aconteceu antes. Só que aqui tinha ou que virou i. Nessa tem um i que virou ouro. A gente vai ver uma aula sobre essas equivalências lógicas. Então, tenha calma. As principais respostas aqui, considere que são essas duas primeiras. Elas estão mais diretamente ligadas a essa fórmula. Essa terceira já é uma fórmula equivalente. Não é uma resposta muito direta, não. Tudo bem. Agora vem uma assim que... Talvez o tipo de operador que mais cause confusão no entendimento. E a maneira que a gente usa essa frase aí que eu vou mostrar no português, no dia a dia, e na matemática, tem diferenças, tá? Bem, como é que traduz essa fórmula aqui? Isso aqui é o operador de implicação. A tradução mais comum é como uma afirmação condicional. Ela tem uma condição. Ela quer afirmar m, certo? Mas ela tem uma condição. Depende de j. Se j for verdade, então m também eu afirmo m. Ele está dizendo assim, então. Se Josué foi à escola, então ele sabe matemática. Se Josué foi à escola, então ele sabe matemática. Eu queria dizer assim, Josué sabe matemática, mas eu fiquei meio com o pé atrás. Então eu preferi dizer assim, se ele foi à escola, tem uma condição, se ele foi à escola, então ele sabe matemática. Aí eu afirmo que ele sabe. Mas só se aquela condição for verdadeira. Então, essa é a resposta, porém, no dia a dia, geralmente as pessoas vão interpretar nos dois lados. Tipo assim, se Josué foi à escola, ele sabe matemática. Se ele sabe matemática, então ele foi para a escola. Mas essa frase, na lógica, na matemática, ela não afirma o outro sentido. Ela é assim, ó. Se Josué foi à escola, ele sabe matemática. Mas se ele não foi à escola, aí eu não sei dizer não, porque ele sabe. Ele não afirma. Fica bem, assim, essas duas partes explicam bem o sentido lógico dessa fórmula aí. Certo? Eu digo que se ele foi à escola, ele sabe matemática. Mas se ele não foi, eu não sei dizer. Eu não sei dizer nada. Então tá. É por isso, e isso tem a ver até com aqueles casos em que a negação, que a condição é falsa. Se a condição for falsa, eu não sei dizer, não estou afirmando nada. Eu não digo nada. Se ele não foi à escola, eu não digo nada. E aí a implicação toda nesse caso fica verdadeira. Se Josué não foi à escola, quando eu declarei isso aqui, eu declarei uma coisa verdadeira, porque eu estou dizendo que eu não sei de nada. Se ele não foi à escola, eu não sei de nada. Sempre que a condição é falsa, a implicação toda é verdadeira, porque eu não estou dizendo nada. Tem outras maneiras de afirmar isso em português, tem várias outras. Eu posso dizer assim, eu posso inverter e isso acontece na matemática. Eu posso dizer o principal que eu queria dizer. Eu posso dizer, Josué sabe matemática, se foi à escola. Começo dizendo o principal, mas eu coloco a condição lá no fim. A ideia é a mesma, porque ainda é uma afirmação condicional e a condição é essa, ele ir para a escola. Só a frase ficou invertida. Mas inversão é muito comum no idioma falado, no idioma natural. Então, não se surpreendam, certo? Josué sabe matemática, se foi à escola. A ideia é a mesma dessa. Se Josué foi à escola, ele também sabe. Outra maneira. Uma condição necessária para Josué saber matemática é ele ter ido à escola. Está errado. É suficiente nesse caso. Uma condição suficiente para Josué saber matemática é ele ter ido à escola. Tipo assim, quando é que Josué sabe matemática? Bem, tem uma maneira que eu sei, é se ele foi para a escola. Se ele foi para a escola, ele sabe. Então, é suficiente isso. É suficiente ele ir para a escola para ele saber matemática. Se você me diz, se ele foi para a escola, eu digo, ah, é suficiente essa informação. Já sei que ele sabe matemática. A condição necessária já é uma coisa assim, obrigatória. Para ele saber matemática, precisa ir para a escola. Talvez precise ir para a escola e precise de algo mais, mas precisa ir para a escola. Mas não era necessário, não é suficiente aqui. Estou dizendo assim, se ele vai para a escola, é suficiente. Ele sabe matemática, acabou. Não precisa mais me dizer nada. Se foi para a escola, sabe matemática. É suficiente. Pronto, tem essas três formas e tem outras mais. Mas deixa só essas três aqui, certo? Entenderam aí? Muita atenção ao fato de que quando você diz esse se, isso, então, aquilo, pode ter um mantão aqui no meio, certo? Se você diz esse tipo de coisa, na matemática, você está automaticamente dizendo isso também aqui de baixo. E se a condição não for verdade, se José não foi para a escola, você não afirma nada, você não sabe dizer nada. Essa frase de cima sozinha já diz essa parte de baixo, na matemática, tá? Então, vamos para a próxima. Vamos inverter agora. De M para J. M representa que José sabe matemática. J representa que ele foi à escola. E aí, como é que fica essa frase? Se José sabe matemática, então ele foi para a escola. Se José sabe matemática, então ele foi à escola. Pronto, simples assim. Só que isso pode parecer meio esquisito, né? Porque essa frase aqui talvez pareça que faz mais sentido. Se ele foi à escola, ele sabe matemática. Tipo assim, ele ir para a escola é o que causa ele saber matemática. Mas eu posso também dizer no sentido contrário. Se ele sabe, então ele foi à escola. Na verdade, esse tipo de afirmação, na lógica, ele não está dizendo o que é que causa o quê. Ele não está dizendo em que ordem aconteceu. Olha só, o significado da implicação não está associado a uma ordem temporal. Ele não está dizendo que M acontece antes de J. Não existe tempo na lógica proposicional básica do jeito que a gente está vendo. Não tem. Existem lógicas temporais para lidar com o tempo. Não vai ver. Também não quer dizer que é uma relação de causa e efeito. Tipo M causou J. ele saber matemática causou ele ir para a escola. Seria muito esquisito essa ideia aqui nesse exemplo. Saber matemática. Então, ele foi para a escola. Quer dizer que o fato dele saber matemática fez ele ir para a escola. Não faz sentido. E na implicação lógica não é esse sentido de causa e efeito. O sentido é de uma possibilidade de dedução. Se isso aqui for verdade, essa afirmação pode ser falsa também. mas ele indica a possibilidade de uma dedução, a possibilidade de tirar uma conclusão. Essa frase está dizendo assim, olha, se você souber para mim essa condição aqui, se você me der essa informação verdadeira, qual informação? Nesse caso é que Josué sabe matemática, se você me der essa informação, então eu posso tirar a conclusão do que ele foi para a escola. essa frase está dizendo isso, que você pode fazer essa dedução. Ele não afirma que Josué sabe matemática, ele não afirma que ele foi para a escola diretamente. Ele só diz assim, você pode deduzir isso, se lhe derem de certeza que ele sabe matemática, pode com segurança deduzir que ele foi para a escola. É isso que quer dizer na lógica, essa formulazinha. tipo assim, se eu souber que Josué sabe matemática, eu concluo que ele foi para a escola. Esse cara sabe matemática porque ele foi para a escola. Essa frase está dizendo isso. Assim como a anterior também, J implica N. Se você me disser que ele foi para a escola, concluo, ele sabe matemática. A anterior, essa. Se você me disser, Josué foi para a escola, eu posso deduzir então que ele sabe matemática. Essa afirmação está dizendo que essa é uma dedução que você pode fazer. Nem sempre... Na vida real, nem sempre isso acontece. Quem vai para a escola sabe matemática, nem sempre. Quem sabe matemática é porque foi para a escola, também nem sempre. Tem gente que sabe matemática muito além do que ele aprendeu na escola. Ele sabe num nível que não foi por conta da escola, foi porque estudou. Só uma curiosidade, gente. Eu vi recentemente uma matéria sobre isso. Para ilustrar essa coisa de saber matemática sem ter necessariamente aprendido tudo aquilo na escola, sabe? O cara sabe matemática, você conclui, ele foi para a escola. Não, tem um exemplo que ilustra que nem sempre precisa ir para a escola. Tem um presidiário nos Estados Unidos. Ele era drogado e foi preso por assassinato. E ele, na cadeia, ele começou a estudar matemática por conta própria. Quer dizer, ele deve ter ido para a escola em algum momento da vida, mas a matemática que ele passou a estudar é outro nível. Ele começou a pesquisar a provar coisas novas na matemática, certo? Aí, um orientador de fora, um italiano, ficou apoiando ele e mandou para ele um desafio. Tenta provar isso aí. E viu que o cara era bom. E aí, ele conseguiu provar desafios assim. Estavam há séculos sem ninguém conseguir provar na matemática. que o cara aprovou. E foi porque ele aprendeu na escola? Não, ele não fez faculdade de matemática. Isso é para quem faz faculdade, mestrado, doutorado de matemática. Fez, ele sabe matemática muito além do que a escolaridade dele reflete. Certo? Quem sabe a gente vai ter alguns alunos aqui assim também que vão desenrolar matemática aí. Muito além do que eu vou ensinar nessa disciplina. Seria muito legal. Vamos agora traduzir essa outra fórmula aqui. Ela é uma bi-implicação. A bi-implicação, o nome até já dá uma dica, ela equivale a duas implicações, eu vou falar disso já já. Mas como é que ela é comumente traduzida em frases da língua portuguesa? É como se e somente se. Josué sabe matemática. Se e somente se, ele foi à escola. Isso aqui amarra. Esse se e somente se é bem da matemática, né? A gente não usa no dia a dia, não. Mas isso aqui amarra os dois lados muito fortemente. Ele está dizendo assim, se ele foi para a escola, pode deduzir que é porque ele aprendeu, ele sabe matemática. Ou então, se você me disser, ele sabe matemática, eu posso deduzir que ele foi à escola. É tipo assim, só aprende matemática se foi para a escola. E se foi para a escola, sabe matemática. Tudo está amarrado de um lado para o outro e vice-versa. E isso é uma ideia que corresponde a duas implicações mesmo, certo? Se isso, então isso. E se isso, então isso. Então, a implicação equivale a duas implicações mesmo. O nome dela já diz isso. Outra frase que seria equivalente a ela. Mas essa outra frase tem mais a ver com a fórmula com as duas implicações. Mas... seria equivalente. É assim. Se Josué sabe matemática, então ele foi para a escola. É a implicação de M para J. você tem na direção M e J. E se ele foi para a escola, ele sabe matemática. É a implicação de J para M. Numa frase só, assim. Essa frase seria equivalente a isso. Expressaria a mesma ideia aqui. Certo? Então, é isso. Eu acho que... Ah, tá. Tem mais um aqui. Lembrando que isso pode ser entendido como uma afirmação sobre o que é que eu posso deduzir. Isso aqui está dizendo que se eu souber que Josué sabe matemática, eu posso deduzir que ele foi para a escola. E vice-versa. Se eu souber que ele foi para a escola, eu posso deduzir que ele sabe matemática. que as duas coisas são uma amarrada à outra. Na matemática, ainda tem uma outra maneira de dizer, que é Josué, saber matemática é condição necessária e suficiente para ele ter ido à escola, algo assim. Condição necessária e suficiente também é a implicação. Mas fica meio esquisito nesse contexto, tá? Eu não dei esse exemplo por isso. No material, eu falo isso. Pronto, se encerra a parte 1. Obrigado.